Tem também os atendimentos como parte da campanha Júlio Verde, em alusão ao Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. O mutirão é realizado pelos médicos, residentes e estudantes aqui da Faculdade de Medicina. Um alerta para o perigo do câncer de cabeça e pescoço. O Hospital Universitário Walter Cantidio realizou hoje um mutirão de exames como parte da campanha Júlio Verde, em alusão ao Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço, comemorado na próxima sexta-feira. Sabe por que toda essa equipe acordou cedinho e acabou se encontrando para uma iniciativa voluntária de valor tão vital? Porque a missão deles é trabalhar por uma tarefa primordial na medicina, a prevenção. Mais necessária ainda, quando se trata de uma palavra que assusta só de pensar, câncer. Dessa vez, especificamente o de cabeça e pescoço, que foi chegando aos poucos no esposo da dona Maria Conceição. Com cinco dias ele foi ficando rouco, rouco, que perdeu a voz. Aí eu disse, não, isso não pode estar certo. Aí saiu que ele estava, teve que tirar as cordas vocais dele e ele ficou sem fala. O câncer de cabeça e pescoço atinge milhões de homens e mulheres no mundo. É hoje o segundo mais frequente entre os homens, atrás apenas do câncer de próstata. Para elas, o vilão é o câncer da tireoide. Boca, língua, gengivas, amígdalas, todos esses locais podem hospedar sinais de alerta. Aos 69 anos, seu João teve que se submeter a uma cirurgia, depois de constatar um problema na voz em estágio avançado. Ele era tabagista, fumava, homem, acima dos 60 anos, geralmente é o perfil dos pacientes acometidos pelo câncer de cabeça e pescoço. E fez vários tratamentos, mas a lesão progrediu e ele acabou tendo que fazer a laryngectomia. A incidência em pessoas com essas características é grande. No entanto, o alerta é para os casos em pessoas com menos de 45 anos de idade e os jovens. Problema que aparece cada vez mais cedo. Jovens médicos trabalhando para evitar que a estatística se alastre pela nova geração. Época em que a gente não costuma dar muita bola para a saúde lá na frente. E aí, pode ser tarde demais. O mal já tomou conta do corpo. No mutirão, os médicos examinam, tocam o pescoço, explicam. A gente pode se munir de alguns artifícios de exames de imagem, como tomografias, ultrassonografias, mas nada substitui a nossa avaliação clínica. Através da palpação do pescoço, através também da inspeção e da palpação da cavidade oral. O Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço é lembrado em 27 de julho. É um esforço conjunto em todo o mundo pelo diagnóstico precoce, o rápido início do tratamento e, principalmente, para prevenir o aparecimento de novos casos da doença. Desafios da campanha Júlio Verde. A esperança pelo fim dos maus hábitos e a prioridade do valor à vida. Não fumem, é a primeira coisa que eu posso falar. A maioria das doenças da região da cabeça e pescoço, dos cânceres, estão relacionadas ao cigarro. Ainda hoje, no Brasil, é a maior causa de câncer de cabeça e pescoço.